Opa, e aí, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar a você como fazer os títulos para os seus mini-sites. Fala, meu lendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar passo a passo como você achar a palavra-chave e assim você fazer títulos para os seus mini-sites de uma forma efetiva e também fazer uma pesquisa um pouco mais complexa para você ter sucesso no seu mini-site. Bom, aqui está na tela do meu computador, não sei se você já sabe, existe um site gratuito, Ubersuggest, para você estar procurando só as palavras-chave. Eu fiz aqui já todo o amparato, já deixei tudo pronto para o vídeo não ficar muito comprido. Eu fiz a pesquisa da palavra-chave, que seria como emagrecer, aí depois eu fui verificando as palavras-chave, como emagrecer, foi aparecendo aqui, rápido, em uma semana, o rosto, com saúde, então, interessante você escolher títulos ou palavras-chave que tenham mais de três palavras, ou seja, uma das melhores aqui, como emagrecer em uma semana, como emagrecer o rosto, então, uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, uma, duas, três, uma, duas, três, quatro, então, você tem que escolher de três para cima, tá? Porque a concorrência é muito alta se você colocar só apenas como emagrecer. Olha o tanto de procura aqui, é uma coisa muito genérica. E para você trabalhar com mini-site, é interessante você trabalhar com palavras de cauda longa, que seria essas aqui, mais de três ou quatro palavras-chave, palavras na verdade, para formar uma palavra-chave para o seu mini-site. Bom, eu fiz também uma pesquisa aqui no Google, se você está observando aqui, é uma página anônima, tá? Que eu estou pesquisando aqui. Então, aí seria o seguinte, aqui eu coloquei como emagrecer em uma semana. Quando você coloca em aspas, você vai verificar que vai ter palavras-chave somente assim, tá vendo? Fiz um Ctrl F e depois foi aparecendo várias palavras-chave aqui, tá? Aqui, em todos esses sites aqui, ele vai ter a palavra-chave como emagrecer em uma semana. Só que, esse aqui é um pouco genérico. Eu vou mostrar duas coisas para você ter uma coisa mais específica, sendo apenas aqui no título ou também aqui nessa descrição, tá? Que eu vou mostrar para você na tela do computador. Então, é importante você seguir algumas regras, tá? Eu vou colocar aqui na tela do computador para vocês, ó. O importante é você verificar esse SD Search Default, tá? Aqui é o caso, ó, SD. Essa aqui é a dificuldade da busca. Você está vendo, ó, 44 de dificuldade. Interessante você buscar quanto menos dificuldade, melhor, tá? Como emagrecer em 3 dias ou como emagrecer rápido e fácil. Então, você tem que observar esse ranking, digamos assim, ó. Como emagrecer o rosto, ó. É uma dificuldade baixa, tá? Então, é importante você também analisar essa parte. Voltando aqui nessa parte aqui, tá, ó. Como eu coloquei aqui em aspas. Tem outra estratégia também que você pode utilizar. Tem all in title. Esse aqui você vai jogar praticamente. Quer ver, ó. Eu coloquei aqui, ó. Como emagrecer é uma semana. O que você vai fazer? Esse código aqui, eu vou deixar tudo na descrição, tá? Você vai colocar bem aqui, ó. Aqui e aqui. Aí você vai digitar isso no Google, no buscador e isso no Google. Lembrando, entre em navegador que esteja de uma forma anônima, tá? Pra que você não tenha influenciadores de sites que você acabou acessando. Aí, ó. Aqui, ó. Coloquei aqui, ó. All in title. Como emagrecer. E se você verificar, ó. Vou copiar aqui e vou fazer o Ctrl F. Ó. Tá vendo, ó. Tem título, 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 título. Então, isso aqui tá no título. E, tanto também em vídeos. Ou, também você pode fazer isso aqui, ó. All in rule. Isso aqui, ó. Você vai também fazer Ctrl F, ó. Se você verificar, ó. Tá aqui, ó. Tá aqui também. Deixa eu verificar aqui, ó. É uma semana. Aqui também. Aqui também. Você tá verificando? Aqui, o que vai aparecer é nessa parte de baixo. Essa descrição, digamos assim. Então, é importante você saber sobre palavra-chave sim no seu mini-site, tá? Então, aqui, ó. A ferramenta é esse Ubersuggest, tá? Vou deixar também aqui na descrição. Se você... Se eu esquecer, no caso, né? Vai ser esse aqui, ó. Tá? Esse aqui é o site que você vai ter que pesquisar. Ubersuggest. É gratuitamente. Aí, você joga a palavra-chave aqui. Que vai aparecer vários tipos. Ou você também pode jogar aqui, ó. Quer ver, ó. Vou mostrar também aqui no... Como emagrecer. Eu vou jogar aqui no Google. Aqui, ó. Aí, ó. Ó, aqui, ó. Vou aqui, ó. Como emagrecer rápido, fácil e com saúde, homem, saudável. Isso aqui é tudo palavra-chave de cauda longa, tá? Então, é interessante você sempre buscar a palavra-chave. Ou como emagrecer. Vamos verificar aqui, ó. Se eu apagar rápido. Rápido, tal, com saúde, os braços. Entendeu? É dessa forma que você vai procurar a palavra-chave para o seu negócio. Então, é assim que você pode criar o seu título e a descrição do seu mini-site. Pra que apareça nos buscadores do Google, tá? Ou nos buscadores, sendo ele, Bing e Yahoo. Então, é assim, dessa forma que você faz o seu mini-site. Bom, esse aqui foi uma outra parte das aulas, das mini-aulas aí de mini-site. Espero que você tenha gostado. Então, a próxima vez, estarei fazendo outra vídeo-aula de mini-sites também. Esteja acompanhando. E se você não acompanha o meu canal, se inscreva também nele. Para que você não possa perder nenhuma aula de mini-sites ou outros conteúdos também. Lembrando, tira o sininho cinza ao lado também. E se você gostou também desse vídeo, deixa seu like aí. Porque assim eu vou saber que você gostou desse tipo de vídeo. E assim eu posso estar criando mais aulas sobre mini-sites. E também outros tipos de conteúdos que vai ajudar você a fazer sua primeira venda como afiliado. Ou também aumentar suas vendas como afiliado. Um forte abraço. Fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau.